e nessa manhã fala minhas estrelas como é que vocês estão eu espero que venha e festejar tamo junto bora e eu caí de paraquedas pelo Instagram código lucrativo são grandes marcas né que vai te mandando enviando códigos e você vai clicando no código e eles te pagam por esses códigos é só você acertar o código correto igual aqui Amazon enviou um código eu tenho que clicar no código correto e enviar imagina código lucrativo analisei um pouco fui para lá voltei para cá mas senti muita credibilidade não não senti eu acho que é mais uma furada e mais o nosso Pinóquio para quem já é mais antigo aqui no canal vai lembrar do nosso Pinóquio e ele aquela voz dele lá é que tá fazendo a publicidade a gente vai acompanhar vamos ver um pouquinho ali mais de perto mas não tem o selo de aprovação do canal professor Alexandre Lima código lucrativo então você vai ter um código já para lucrado em forma automatizada sem sem nexo nenhum só clicar ali e já aparece que você recebeu o pix como vocês puderam ver aí na ilustração eu sabe sinceramente eu não sei onde é que esse mundo vai parar não ou melhor esse Brasil vai parar se tiver um por cento que vai cair na fuleiragem vai continuar existindo os golpes será que os código lucrativo é um golpe será que funciona será que é quente será que é ok enfim eu já não senti muita confiança não a gente vai analisar eu vou precisar também do apoio do comentário tá do que vocês acham também se esse negócio é legal se é quente se não então acompanha fica aí atento para mais um vídeo aqui no canal já deixa o seu like já compartilha já inscreva-se se não for inscrito e vamos acompanhar mais uma fuleiragem confesso para vocês estou no meu limite e aí e aí e aí e aí e aí e aí grandes marcas, né, que vai te mandando, enviando códigos e você vai clicando no código e eles te pagam por esses códigos. É só você acertar o código correto, igual aqui Amazon, enviar um código, eu tenho que clicar no código correto, enviar e meu saldo vai atualizando. Aqui no caso eu já tô com R$81,00, eu já posso sacar, eu vou sacar agora. Antes dito, eu já tinha sacado um valor pra comprar o sorvete pras crianças e agora eu vou sacar esses R$81,00 aqui pra poder levar eles meus brinquedos, ali que estão, você tava me pedindo a semana toda, né, e agora chegou o sábado e eu trouxe eles. É só você clicar aqui na sua chave Pix, né, pode ser o CPF, CNPJ, o celular e realizar saque, você vai perceber, ó, pronto, vai cair na hora o dinheiro. E isso que é o mais interessante, porque, olha, eu entendi... Pronto. Agora eu escuro o caralho de vez, código, código lucrativo, até que a gente vai parar um negócio desse. Ó, é, vamos escolher um aqui. Vamos lá. Enviar. Ó, é, a gente, eu ganhei R$69,00. Olha a brincadeira. Olha pra aqui. O código gerado com sucesso. Vamos enviar de novo. Olha. Olha. R$138,00. Vamos ver se é... Olha, na Amazon. Ainda coloco o nome da Amazon. Escolhi qualquer um aqui, de forma aleatória, hein. Mas eu não erro, não. O que eu escolho tá premiado. Agora, parabéns. Você acaba de ganhar R$207,00. Assista um curto vídeo com um passo a passo explicativo pra você aprender a cadastrar sua chave Pix. e realizar o seu primeiro saque. Néio de quantos? Mais de 1.000. 3% até a noite. Ainda acordei. Eu fui desde que fiquei sem livro. Então, eu consegui comprar meu primeiro carro, ajudar minha família. Fizendo tudo com o que eu tô ganhando. Ó, engajero, hein. Ligo, em 3 dias eu fiz R$150,00. 3 dias, você escuta a palco? R$150,00. É uma comédia, um negócio. É uma ousadia muito grande. É uma ousadia muito grande. Fio pebre entre os famosos no Instagram. A nova modalidade que permite que qualquer pessoa que a gente não tente a R$270,00. Doquinha, o miserável desse, Doquinha, já apareceu em várias propagandas de fuleiragem, Doquinha. Foi um carregador milionário. Foi ou não foi, Doquinha? Foi sim. Foi ganho assistindo seriado na Netflix. A fuleiragem é muito grande. Agora, código lucrativo. Não apareça com essas fuleiragens, não, que a gente tá de olho aqui. Sou um exército do arqueiro gavião. Todos os dias, um projeto tão simples que você nem imagina. Talvez você até mesmo já viu na tela do celular ou na TV alguém falando dessa nova tecnologia e por algum motivo não conseguiu aproveitar essa oportunidade de fazer dinheiro da forma simples e honesta e do conforto da sua casa. Porém, ganhar dinheiro da forma simples e honesta. Já foi decretado. Vamos sim recrutar mais pessoas que querem mudar de vida e ganhar dinheiro de forma digna. Então, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o aprovado e comprovado por mais de duas mil pessoas e que tu vai colocar Itaújo no seu bolso. Um valor que pode chegar a R$270 apenas usando a nova inteligência artificial do Google que tá revolucionando o mercado tradicional. E aqui, não é papo de guru que tu oferece produto enganador. Não! É igual o carregador milionário. E pra te provar que isso é real e realmente funciona... Se você tá achando que é golpe, eu vou mostrar aqui, pagar essa conta aqui ao vivo, vou ganhar uma grana aqui. Esse novo sistema que ele usa a nova inteligência artificial do Google pra gerar código que vale grana pra grandes empresas. Magazine Luiza, Microsoft, Apple... Então, deixa eu mostrar aqui. Já tô com meu acesso, eu entro aqui. É muito simples, eu só clico em dois botões aqui. Eu tô ganhando de R$100, R$150, R$190, R$190, R$190 no dia com esse sistemazinho aqui que usa a nova inteligência artificial do Google. Vou clicar nesse botão aqui, para que vá inteligência, que não vai trabalhar. A Amazon ofertou aqui, 8741 por esse código operativo. Eu vou ter que usar, tentar novamente, ficar gerando e pegar melhores valores. E é, né? Vamos ver se é fácil mesmo. Código lucrativo, olha. A gente sabe pra onde vai esse lucro. É, né? Porém, se você tá aqui buscando uma brecha no sistema que promete te deixar rico com joguinho do Mines, aposto online, rolê... Fechar a mulher ganhou R$150 mil em três dias? É, imagina. Em três dias, R$150, como é que não vai ficar rico? É, assistindo foto, assistindo Netflix. Esse vídeo não é pra você. É, você não fez a publicidade dos outros? Isso não tem nada a ver com esse monte de golpe que esses canalhas aplicam na internet só pra roubar dinheiro de gente honesta. Eu não tô aqui pra te vender. Meu irmão, é uma canalice muito grande, véi. A voz de um miserável desse fez alta publicidade e fuleragem. Que tudo era fuleragem. Golpe mesmo, descarado. Carregador milionário, golpe. Ganhe dinheiro assistindo o seriado Netflix. Golpe também. E a fuleragem aparece aqui dizendo que uma miséria dessa é séria. É, nada. O que eu vou te revelar nesse curto vídeo é algo muito sério. E vai te deixar na frente de mais de 99% da população brasileira. Ainda hoje. Vai, vai mudar o Brasil. E tem parceria direta com a maior empresa. Aí eu juro que eu nem vou terminar de ver essa fuleragem. Código lucrativo. Não recomendo. Não invista. Isso vai cair. E eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que aguarda todos vocês no futuro. Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Vale Trade!